Veremos aqui, então, Sasha vs. Sachas. Ó, Sasha vs. Sachas. Sasha vs. Sacha. Ok, aqui, Artemis tá demais, né? Eu ainda acho que a Sasha pra jogar depois da Artemis seria mais interessante. Não, não, tem que ser Artemis antes, porque aí ela vai dar dois tapinhas também, né? Não, mas ela vai dar dois tapinhas de qualquer jeito, jogando antes, né? Ih, já vai falecer. É, Sukiô é assim, né, galera? Sukiô é assim, é... E olha que a Sasha, ela tem uma redução de 30% do dano. E ainda conseguiu Sukiô fazer ela falecer, né? Absurdo. Ó, o Afrodite também tá voltando no meta, né? Graças a Sasha. Tô vendo bastante Afrodite. Porque o contra-ataque do Afrodite não é contra-ataque, ataque básico, né, velho? Isso aí é... É bem da hora. Embora a Sasha faleceu, ainda a galera tem duplo ataque aqui, né? No caso aqui, a Sasha, no time de tapinha, ela serve mais pra contra-ataque. Beleza, aí a galera tá usando a estratégia, né, de focar somente a Sasha. É, a Sasha faleceu, virou lenda. É, outra coisa que eu percebi também com a venda da Sasha, é que tá dando bastante comp de tapinha. Artemis tá bem forte mesmo. Deu um reset ali, né? Na Artemis de cima. Não, a Simu que deu reset no de baixo. Ó, ele tá focando tudo na Afrodite e o Sukiô com um ataque básico deu hit kill. Absurdo. Mais um hit kill. Sem condições esse Sukiô. Ó, virou lenda graças ao Shion Sapuri, né, que o RNG foi bem favorável ali pra eliminar o Sukiô. É, não deu boa. Ó, vamos ver, ele vai dar contra-ataque agora também, né? Ué, até que essa luta aqui foi bem interessante, hein? Ó, dormiu. Dormiu. Nossa, ainda foi bonito de virada, hein? Quer dizer, ele tem um revive ainda? Vamos ver se ele tem um revive ainda. Tem um revive, vamos ver se ele vai dar kill ali. Agora ele tirou o veneno dos outros tudo, né? Nossa, ainda tancou, hein? Ixi, virou lenda. Ixi, a Abafika versus a Abafika. Pô, essa luta aqui foi top. No 172 mil, é. A Abafika aí, ó. Isso que dá, tem a passiva da Abafika no level máximo, né? Só vamos ver aqui se a gente achar mais gameplay dela. Ok, mais uma Sasha. Novamente com o time de tapinha. Parece que a Sasha no time de tapinha está demais. Nossa, o Ogseus. Isso aí é bem raro que se vê. Eu vou ler. Afrodite também está aparecendo demais, demais. Olha só, outra Afrodite. Mas vamos ver se o Afrodite vai ser efetivo nessa luta ou não. Esse aqui está com Yoga Dourado, né, galera? Então, dá pra direcionar os ataques no Afrodite. Escondeu, né? Isso aí é bem interessante. O problema que escondeu o Afrodite é que você... Ah lá, pelo menos ele já vai dar contra-ataque, ó. Nossa, com o Dokken, poxa. Vai aumentar o crítico dele e tal. Aqui ele pode usar a skill 2 dele, né? Ele não é obrigado a usar a skill base dele. A skill 2 dele custa zero de energia. Então fica indiferente também. Ó, já deu ataque ali de contra-ataque. É, aí tem um tourão, mas mesmo tirando a alma dele, a Cruz vai ainda pro corpo, né? Não vai pra alma. Aí, eu fui de novo. Agora ele vai usar a skill 2 dele, quer ver? Não, ele não usou a skill 2 dele. E aqui, ele com a Sasha, ele pode dar a... A falsa morte. Tancou, né? Porque o Yoga faz tancar também, né? Galera, ele já usou a falsa... Morte suspensa que chama, né? Que ficou... Atualizaram o texto. Agora... Nossa, tá delícia, tá delícia. Galera, ele vai atacar de novo. O Yoga, como fala, o Afrodite, ele vai tá imortal. Cara, olha esse combo, velho. E o Afrodite voltou no meta, velho. Ele vai voltar. Com o PV no mínimo. Só que ele não deu ataque extra. É, deu uma... Aí, deu uma zicada. Aí, eu não sei se ele daria mais ataques ali também, né? Teríamos que ver isso mais em ação. Poxa, mas aqui o Afrodite ficou... Top. O Afrodite, ele vai atacar por causa do Yoga. Direcionando ataques pra ele. E quando a Sasha usar o ataque base também. O Afrodite, ele vai ficar dando ataque também, né? Top. Então, Vector. É porque a Sasha dá contra-ataque, né? Pro time inteiro. Aí, fica... Nessa cervegoíça aí também. Deixa eu ver. Parei no 47. Vamos pra 48. Ô, Watson. Mas onde você vê essa especulação? Só ver a galera comentando. Que até hoje eu não vi nenhuma informação. Falando sobre o reparo do Milo, não. Mas já tá na data pro próximo reparo, né? Em breve deve aparecer aí. Enquanto isso. A gente vai ver uma outra gameplay da Sasha. Com o Afrodite. Cara, Sasha e o Afrodite. Sasha e o Afrodite tá demais. É só dar Sasha e o Afrodite. Artemis, Sasha e o Afrodite. Porque o que que acontece? A Artemis, ela vai dar duplo turno pro Afrodite. A Sasha vai dar o contra-ataque pro Afrodite. A Sasha vai dar o ataque pra dar sequência com o Afrodite. Mas com o Jogo Dourado fica mais misto, né? Mas ele atacou o Afrodite, assim, do nada. Não entendi essa vibe aí. Aí atacou o Xion. Atacar o Xion é uma boa, né? Porque o Xion não causa muito dano com o ataque base. Vai recuperar a vida. Mas ele recupera nada, né? O ataque base. E ao enfrentar a Sasha, você tem que pensar assim. Quem que é o ideal pra dar contra-ataque? E aqui, usando o Xion. Porque você tem que colocar, tipo assim, alguma armadilha na Sasha. No caso, o Xion colocou o... A sua proteção, né? A sua muralha. Porque se não tiver uma armadilha na Sasha, ela fica muito vulnerável a ataques, né? Já virou ali, o Sukiô virou lenda. Cara, mas o Sukiô também misericórdia, hein? Eu queria saber o que são os banimentos deles, ó. Eu não tô vendo cura, né? Será que são baninos, Saori e Hypnos aqui também? Raramente eu tô vendo Hypnos e Saori. Até Shiro Divino eu não tô vendo. Olha lá, atacou o Afrodite, ó. Ele vai recuperar a vida. Atacou o Afrodite, ele recupera a vida. É muito tóxico isso daqui. Se tem que atacar o Afrodite, é pra dar kill. É pra dar kill no Afrodite. Vai cair o problema lá. Vai atacar ele, ele vai recuperar a vida. Fica difícil eliminar o Afrodite. Aí ele já parou de dar contra-ataque, né? Tem limite, tem limite. São dois por rodada. É, vai conseguir eliminar o Afrodite. Só que aí deu a... A morte suspensa. Ou seja, o Afrodite já tá imortal. Caramba, véi. Tá muito top. Eu não sei se a morte suspensa é por duas rodadas ou por duas ações. Na versão anterior era duas ações. Então, ele ganhando duas ações com Artemis, ele já vai perder a morte suspensa dele. Cara, top, viu? Música 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 Legenda Adriana Zanotto